Olá gente, boa noite. Meu nome é Emel e sou aluna da professora Sônia e vou contar a história do meu gatinho. Meu gatinho mesmo. Eu ganhei um gato. Não sabia qual podia ser o seu nome. Eu sempre via na televisão um filme que tinha um personagem que se chamava Merda. Gostei tanto do filme que pus o nome do meu gatinho de Merda. Ele é branco e preto, tem a sua vasilha de comida, toma banho toda semana e fica muito tiroso. Amo meu gatinho Merda. Obrigada pela presença de todos vocês.